E a crise política nacional repercutiu também no estado de São Paulo. O presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, se pronunciou hoje na internet. Ele fez referências às denúncias feitas pelos donos da JBS. Vamos ver o que ele disse. Recebi com muita indignação, no dia de ontem, a notícia que o presidente nacional do meu partido, o PSDB, o senador Aécio Neves, pediu 2 milhões de reais em troca de benefícios pessoais para poder se defender da Lava Jato. E depois, a pessoa indicada por ele foi filmada recebendo tal dinheiro. Não tem condição nenhuma mais do senador Aécio Neves presidir o nosso partido e conduzir a nossa legenda pelo rumo do nosso país. Nós defendo imediatamente que o senador Aécio Neves renuncie ao cargo de presidente do partido e que se defenda fora do comando da nossa legenda. E a mesma indignação eu tenho com o nosso presidente da República, que no exercício do seu cargo foi flagrado, gravado, inclusive, defendendo e dando ordem para o empresário calar com dinheiro o silêncio daquelas pessoas que tem. A nossa República não aguenta mais. A indignação é total de todo cidadão e não deixa de ser minha. E não falo aqui como presidente da Assembleia ou como deputado estadual, falo como cidadão. Não dá mais para acordar e ver nos jornais esse tipo de notícia. Nós precisamos limpar, independente de cor partidária, independente de quem quer que seja. Nós temos que mudar a nossa política e mudar as pessoas que comandam e que não defendam mais seus interesses próprios, acima do interesse do povo. E amanhã o presidente da Alesp estará ao vivo na primeira edição do SBT Interior em uma entrevista ao jornalista Marcelo Casagrande. É a partir das 11h30 da manhã. Tá防F Stump. E amanhã o preço do Menino do Carasque,